Ó, próxima batalha, façam muito barulho! Colo pra cá, o Kank e o Refé! E aí, Kank, é hora do grito, Kank, levanta a mão aí, rapaziada. E aí, Kank, levanta a mão aí, rapaziada. Aí, menor, não esquece, tu tá parecendo até o tal do Péricles, na versão Deep Web. Tá ligado, mano, que eu faço o freestyle agora sem internet. Caralho, menor, não some aí, papoieto, na tua barba, piolho, brincava de pique esconde. Aí, eleva o clima, de um lado tá o Brás, de outro, a Avenida Paulista. Aí eu falo pra ti, e no meio da tua barba, a estação do Curuvi. O vergonha não é prenda, se chover, o teu nariz vira uma tenda. Direito de resposta, é o céu. Volta, 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 volta. Só falando duas palhaçadas, só com suas piadas, só pancarra risada não é eficaz. Sabe que agora é o rolo compressor, que aqui não tem caô e cê perdeu, que olha o gás. E ó, eu sigo na pegada sem caô, cê fala sem amor, que eu sou o pericão. E eu sigo sem caô pra falar que é vencedor, e hoje eu tô igual o Goku, sob as nuvens de algodão. Aê! Só quem sabe, sabe bem, que cê é zoado, cê não engana ninguém. Pra mim, você perdeu, que é zoado, cê é feio, igualzinho o pericão. Se ferra, cê larga o freio. Uou! Aê! É, eu entendi a referência, rapaziada. Dá atenção aqui, quem pegou a visão, pegou, e quem não pegou, moscou. Por ordem de rima, pra quem gostou das rimas do Kank, faz barulho. Uou! Diferentemente, pra quem gostou das rimas do Refel, faz barulho. Uou! Kank! Uou! Refel! Uou! Mão! Mais decisão do caralho. É, sem drama, rapaziada, pega a visão, ó. Pra quem gostou das rimas do Kank, levanta a mão e mantém até eu terminar de contar. Vou começar por aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quatorze, quinze, seis, sete, 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 nove, vinte, vinte e um, vinte e dois, vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco. Foi vinte e cinco ou não? Eu te pedi, velho. Vinte e quatro. É, ele desistiu do voto, ele desistiu do voto, ele desistiu do voto. Vinte e quatro aqui, Kank. Rapaziada, pra quem gostou das rimas do Refel, levanta a mão e mantém até eu terminar de contar, por favor, Refel. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito. Kank levou a primeira, certo rapaziada? Nada está perdido e tudo que vai... BOLA! Brutadela! BOLA do DG! Levanta a mão rapaziada, é semifinal, levanta a mão, levanta a mão. Essa é a história de um ano que te salvava, Com o olho com vermelho, de um jeito que eu nunca vi. Te colocam e disse que precisava batalhar, então pra onde ele foi? BOLA do Curuvi! Lugar! Uou! Uou! Liga de caralho! Liga de caralho! Liga de caralho! Vovô! Vovô! Rá! Rimas! Rimas em três! Três, três, dois, dois, um! Rimas! Foda que eu falo, pra entender que não tem critério. Só faz piada rasa. Eu levo o rap a sério, essa que é a fita que cê não entendeu. E agora você cai sozinho. Meu exalta sangue é com o Krigor, o seu emodinha com o Tiaguinho. Nessa agora você caiu, nessa fita que eu falo nessa sessão. Sabe mesmo que você já perdeu na rima, porque você é um vacilão. Ele fala tanto de aparência agora. A fita é meu pai de faria, só fala aparência, só fala grossa. Porque não tem a real poesia. Eu faço rima, eu faço show, e essas ideias, isso é fato. O que importa pra mim é só mais um número, eu não vou brincar. Falo que é 24, porque você vende quatro e cê toma rima. Porque cê é zoado e cê vai na festa. Fala de putaria, porque cê empurra o sofá com a testa. Cheio de resposta, Kanker. Aê, cê não entendeu. Papo reto agora que é conduta. Eu vivo a vida rasa, a vida foda, você se afunda. Cê não entendeu menor, agora que é pra depois. Aqui é a tropa da minha street, aqui é 4-4-2. Pegou essa visão? Papo reto na base, mas também gastação é uma essência do freestyle. Cê não entendeu menor, a janela não tá aberta. Eu mando as ideias pra poesia da mente certa. Aí, pegou a visão? Papo reto é na paria. Não passa dessa conselha, eu sou barão da pisadinha. Cê não entendeu menor, papo reto não se atrapalha. Independente do beat, eu vou pisar na tua cara. Família, aê, antes de puxar o terceiro direito do MC, não vou perder tempo, certo? Por ordem de rima, pra quem gostou das rimas do Refel, faz barulho. Pra quem gostou das rimas do Kank, faz barulho. Só pra confirmar o Refel, Kank, o Kank senta o trampão, salvas de palmas pro Refel que rimam muito.